Com o imenso hype que teve a série controversa da Netflix sobre Jeffrey Demer e com a adição de Nicolas Cage no jogo como ele mesmo, você pode estar pensando que é questão de tempo até assassinos famosos entrarem no jogo, certo? Bem, não é tão simples assim. Demer e Ted Bundy estão entre os serial killers mais famosos do mundo, e obviamente que os jogadores do DVD já imaginaram e pediram diversas vezes uma dessas duas criaturinhas no jogo. Porém, existe um problema real de trazerem serial killers da vida real pro jogo. A burocracia. Primeiro, a Behavior tinha que descobrir se existe alguém que é dono dos direitos de imagem do Demer, já que ele não está entre nós mais, graças a Deus. Segundo, que não é aconselhado da notoriedade e holofotes para um serial killer, que muitas vezes é o que eles buscam. E no caso da série feita pela Netflix, as famílias das vítimas de Demer não gostaram nem um pouquinho do jeito que elas foram retratadas pela série. Tem um artigo que mostra que os produtores até procuraram a família e amigos para comentar ou dar consentimento pra série. Porém, ninguém respondeu. E eu acho que a Netflix deveria ter entendido que eles não queriam se associar com isso e bastava não mostrar as famílias da vítima na série. Mas eu posso estar errado. Enfim, no geral, adicionar um serial killer no jogo é muito complicado. Sem contar que essas famílias das vítimas, elas podem até tentar processar a Behavior por glorificar um assassino que acabou com os sonhos de uma pessoa inocente. E não, o Nicolas Cage vir pro jogo não melhora nem um pouquinho o caso do serial killer no DBD. E eu vou deixar o próprio Machiocotê explicar na entrevista que ele teve de Slasher Radio. Simples e conciso. O Machiocotê não quer glorificar a violência da vida real. Por isso, não teremos nem Demer e nem o Jack o Estripador. O que eu acho um pouquinho loucura, pois ao menos ele e o assassino do Zodíaco, na minha mente, eles são totalmente desumanizados. Já que nunca foi descoberto quem era nenhum dos dois. Olha, Chablonzinho, eu vou ser um pouco safado. Eu acho que do jeito que a Behavior se inspira em outras mídias, ela poderia juntar algumas inspirações diferentes e trazer um killer meio Jack o Estripador e meio... sei lá. É dor de mão de tesoura? A regra é clara, se você copiou duas coisas diferentes, você efetivamente fez uma coisa nova. Voltando rapidamente para Assassinos da Vida Real no DBD. Eu acho que mesmo que não houvesse nenhum dos problemas citados, o pessoal ainda ia reclamar de ter um killer humanoide que não são monstruosos e grotescos ou por eles não terem dois metros de altura. Você pode negar, mas eu sei que isso também seria outro problema hipotético que a gente tá inventando para uma coisa que não vai nem acontecer. Ou seja, basicamente o que o Twitter faz o dia inteiro. No fim das contas, a gente pode presumir que qualquer assassino da vida real não tem a menor chance de entrar para o DBD. Porém, de que lei sobrevivente? Nós estamos até que bem servidos. Já que tem gente com medo de uma nova perk ser roubada, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.